salve galera black jugger aqui com mais uma luta top para vocês galera não esquece de deixar o seu like não curta aí por favor se inscreva compartilha vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história de jogos aliados esse tem que ser o maior vamos juntar então contando com vocês aí e ó não esquece normalmente as dois e meia de segunda a sábado temos lá e meia da noite viu é o pai fio cê é louco e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.